Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha com dicas para o concurso da Prefeitura de Itabu, na Bahia. Nessa aula, pessoal, iremos responder questões sobre as leis municipais, mais especificamente questões do nosso simulado, pessoal. Nosso simulado de legislação é um simulado com questões das leis municipais, lei orgânica municipal e regime jurídico dos servidores. Para você que está se preparando para este concurso, é uma apostila em PDF com 60 questões gabaritadas e comentadas no estilo da prova, com os temas que a banca costuma cobrar. E eu irei responder, pessoal, uma questão sobre o nosso regime jurídico de um tema que cai bastante, um tema muito recorrente em concursos municipais, pessoal, que fala sobre as formas de provimento de cargo público. Questão sobre o nosso regime jurídico. Vou pegar aqui, pessoal, para a gente praticar a questão de número 28, que fala sobre as formas de provimento. Vamos ver nessa questão o que a banca cobrou, pessoal. São formas de provimento em cargos públicos. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem em casa essa questão e eu já trago a resposta, pessoal. E aí E aí E aí Vamos lá Vamos ver, pessoal, vamos analisar a questão. São formas de provimento em cargos públicos. Primeiro, nomeação. Segundo, promoção. Terceiro, readaptação. E a questão pergunta, está correto ou estão corretos? Quais são as formas de provimento, pessoal? Vamos ver, pessoal, vamos ver o artigo que responde essa questão, pessoal. Vamos estudar o artigo dessa questão. Se vocês estão com o simulado aberto, ou, pessoal, uma dica também que eu quero deixar. Quando vocês estudam por questões, por exemplo, essa questão aqui cobrou sobre as formas de provimento. Formas de provimento de cargo público. Digamos que fosse uma questão de uma outra banca, por exemplo, ou uma questão antiga da banca objetiva, falando sobre formas de provimento. Daí, vocês vão lá na lei orgânica ou no regime jurídico. Nesse caso, o regime jurídico. Eu já deixei separado aqui, pessoal, o artigo 12, que menciona as formas de provimento. Olhem só. Então, a gente pega esse artigo 12 e a gente estuda todo ele, pessoal. Assim, a gente memoriza os principais pontos do artigo. As principais informações. O artigo 12 fala. São formas de provimento. Formas de provimento em cargo público. Em cargos públicos. Quais são elas? Nomeação. Promoção. Readaptação. Reversão. Aproveitamento. Reintegração. E recondução, pessoal. De acordo com o artigo 12 do regime jurídico de Itabuna. Essas aqui, pessoal, são as formas de provimento em cargos públicos. Eu não irei aprofundar em cada um, mas é interessante que vocês leiam também em casa sobre cada um. O conceito de cada um, porque pode ser cobrado na prova, pessoal. Então, nomeação. Então, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Esse aqui é um artigo, pessoal. Vocês têm que tirar print dessa tela e ler bastante esse artigo. para vocês gravarem, pessoal, memorizarem as formas de provimento em cargo público. Agora nós vamos ali na nossa questão e ver o nosso gabarito, pessoal. São formas de provimento em cargos públicos. Primeiro, nomeação. Nomeação faz parte ou não, pessoal? A nomeação faz parte, sim, das formas de provimento. Promoção também faz parte. Readaptação também faz parte. E a banca pergunta, a questão pergunta. Está correto ou estão corretos? Nosso gabarito, pessoal, nessa questão seria a letra E, que fala que todos os itens estão corretos. Todos esses itens, nomeação, promoção, readaptação, são formas de provimento em cargos públicos, pessoal. Lembrem, como eu falei, essas formas de provimento, pessoal, é um tema muito importante. Cai bastante, pessoal. Cai bastante. Vamos ver mais uma questão, pessoal, para a gente responder. Eu elaborei aqui também, pessoal, algumas questões sobre as formas de provimento. Olha só. Várias questões perguntando sobre o conceito de cada forma de provimento. Sobre as vantagens, pessoal. As vantagens do servidor é um tema que sempre cai também. Nesse simulado, eu coloquei os principais temas, os temas que a banca costuma cobrar, os temas que são mais cobrados, para vocês praticarem bastante questões. Olha só, pessoal, uma questão também que pode ser cobrada sobre a ação disciplinar. Vamos ver o que diz a questão na questão 48. A ação disciplinar prescreverá em quantos dias referente à figura da advertência, pessoal? Olha só. A banca está perguntando, né? A questão está perguntando. A ação disciplinar prescreverá em quantos dias quanto a advertência? 30, 60, 90, 120, 180? Essa aqui é a nossa questão 48. Vamos ver ali no nosso gabarito, pessoal, qual o artigo que vai responder a nossa questão. Questão 48, aqui, olha só. Questão 48, pessoal, no artigo 161, para quem estiver acompanhando aí. Artigo 161 que fala sobre a ação disciplinar. A ação disciplinar prescreverá em 180 dias quanto a advertência. Olha só, gravem isso, pessoal, pode ser cobrado, tá? Pode ser cobrado. A ação disciplinar prescreve em 180 dias quanto a advertência. A princípio, nosso gabarito vai ser na E. Vamos confirmar ali, olha só, onde que nós temos 180 dias, justamente na letra E, pessoal. A A falava 30, A B 60, C 90, D 120 dias. Realmente, pessoal, o nosso gabarito na opção E. Letra E que fala 180 dias. Pessoal, deixem seu like nesse vídeo se vocês gostaram. Essa nossa apostila de questões está na promoção de R$ 39,97 por R$ 19,97, pessoal. Quem quiser me chamar ali no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!